Olá galera, somos a família Som das Águas e hoje vamos embarcar em uma jornada incrível até o Pico da Bandeira e vamos levar vocês nessa aventura com a gente. Preparados? Bora lá! E hoje pessoal, o dia está lindo para subir as montanhas do Caparaó. Olha a Divalda aí atrás. E como vocês podem ver pessoal, a trilha tem belíssimas paisagens e ela é bem sinalizada. E a trilha pessoal é realmente desafiadora e por isso demos uma paradinha aqui para contemplar essa linda cachoeira. Vamos alcançar o Pico da Bandeira, com 2.892 metros. Bora com a gente? Bora! E aproveitamos para reabastecer as nossas garrafinhas e continuar a trilha rumo ao Pico da Bandeira, o terceiro maior pico do Brasil. É pessoal, e demos uma paradinha aqui. Nem estamos cansados. Verdade, nem estamos cansados. Para contemplar essa linda vista com vocês. Olha! E agora pessoal, demos uma paradinha aqui no terreirão. E olha quem veio tomar café da manhã com a gente. Olha isso aqui, gente! Que pra frente esse passarinho! Eu vou mostrar pra vocês aqui a casa queimada. Que fica no terreirão! Galera, tira bastante foto. Dá um 360 aqui pra vocês conhecerem. Essa área. E... Bora trilhar as montanhas do Caparaó! É pessoal, saindo do terreirão e iniciando a nossa trilha aqui para o Pico da Bandeira. E já fizemos uma boa caminhada. Olha lá o terreirão onde estávamos, na Casa de Pedra. E agora eu vou mostrar pra vocês o Pico da Bandeira. Que é pra lá que nós vamos. Então, acompanha a gente! Aí pessoal, pra vocês verem como que está a subida, hein? Bem puxada! E aí pessoal, estão gostando de se aventurar com a Família Som das Águas até o Pico da Bandeira? Comenta aqui e aproveita pra deixar o seu like! E estamos quase chegando! Simbora! E olha lá pessoal, o Pico da Bandeira. Estamos quase chegando! Então, bora continuar na trilha aqui com a gente! É pessoal! E agora faltam só 200 metros pra chegar até o Pico da Bandeira. Então, continua acompanhando a gente! Aproveita, dá o seu like! Comenta e compartilha! Comenta e compartilha! Bora lá! E esses são os 200 metros que faltam! Facinho, né? Esses 200 metros! Só que não! E chegamos ao Pico da Bandeira. Aqui a sensação é de conquista, viu pessoal? Me sinto vitoriosa e agora paro pra admirar essa beleza do nosso Brasil! E você, conhece ou sente vontade de conhecer o Pico da Bandeira? Comenta aqui! E aí E aí E aí E aí E aí E descer é tão importante quanto subir Então é hora de voltar para a hospedagem Som das Águas Espero que vocês tenham curtido cada momento conosco E não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho para ver mais aventuras como essa Transcrição e Legendas Pedro Negri